Rapaziada, comecei o nosso primeiro bike blog aqui, tá ligado? Então, o primeiro bike blog aqui, tá ligado rapaziada? Mas eu tô com uma vergonha aqui, sabe? Que não é normal. Tem muita gente, mano. Então, acompanha o bike blog aí. Ver se vocês vão gostar. Beleza rapaziada? Tomara que vocês gostem, né? É no celular que eu tô gravando, que eu tô gravando em GoPro nada, mas... Tomara que fica bom pra vocês. Minha bikezinha aqui, mano. Vou dar uma volta no lá, mano. Simples. Vou gravar um blog pra vocês, mas pra não ficar muito grande, né? O negócio é cortado. Mas vai acompanhando o bike blog que vai ficar bom. Essa bike é muito pesada pra empinar, mas vou dar uma tentadãozinha. Pesada demais, velho. Pesada demais. E o Audi vai ficar meio com o vento. Ficar um pouquinho com o vento, por causa que... O vento bate e... E... Nossa, a gente tá suado. Vamos lá. A hora que ir embora, né? Vamos lá. O Rafa. Tá muito vergonha, mano. Não é normal, não. Cuidado, essas praias aqui, vocês não vão gostar muito, não. Então, eu vou dar um corte rapidão e daqui a pouco eu volto. Pra você vai ser rápido, mas pra mim vai demorar um pouco. Rapaz, voltamos aqui, mano. Estamos aqui no juzinho que tem aí, né? Valeu, mano. Tô com vergonha. É, normal. Nosso primeiro bike vlog, né, mano, né? Vergonha. Mas bora. Bora, bora, bora. Eu quero esses carros passados. Acho que eu vou dar um grau. Mas é muito pesado essa bike. Vai pra frente. Se eu tiver dinheiro, vai pra frente. Vou comprar uma 26, 29, legal, sabe? Mas leve. Vai ver que é um ferro, Deus. No final do vídeo, eu mostro pra vocês como que é a minha bike, pra vocês verem como que é. E eu tô vendendo ela, viu, rapaziada? Tô vendendo ela. Deixa eu esperar só. Vai agora. Vai agora. Tá tomando. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. O áudio, eu acho que tá bom, né? Tomara. Câmera. Se não tiver, rapaziada, pode comentar nos comentários que eu tenho que resolver. Beleza? Rapaz, vamos voltar com o vídeo aí, ó. Dá um grau aqui, vamos ver, rapaziada. Dá um grau aqui. Tá pesado. Vou falar a verdade pra vocês. Pesado. Mais boa. Tá bom, meu. Ai, caramba, tô pesado. Só. Rapaz, vou esperar aqui Minha mãe, né? Porque, né? Ela tá um pouquinho atrás Mas daqui a pouco eu volto com o vídeo, falou, mano Rapaziada, estamos numa rua bem boa Vamos ver quantos minutos de vídeo Quatro minutos, rapaz Tomara que o vídeo não fique muito longo Pra vocês, né? Ó, vou pegar essa rua aqui Tá vindo gente, né? Lá que o Gapó é doido Tá vindo pra cá, né, Kikinho? Tá vindo muito carro Bora, bora, bora Olha o tanto de carro, rapaz Olha o tanto de carro dele Bastante, né? O cara quase caiu ali, mano Nossa, eu não sei o que eu nem tinha visto Rapaz do céu, não dá nem pra dar um grau aqui, doido Até é medo Muito pronto Rapaz, eu vou voltar Não, não dá um grau pra cá Não, não tem vindo gente Vocês gostam de grau, né? Aplaz Tá ligado Tá bólico Não, não vou voltar não Minha mãe já saiu dali Só um grauzinho de leve, né? Vocês estão vendo as fotos Olha, essa rua é bem boa, mano Bem boa, bem lisa Não gosto nem daqui Ó, vem a minha OVMX Rapaz Rapaz, se eu tivesse com a minha 29 aqui Eu levava tudo daqui Vou esperar a minha mãe Depois nós vamos, falou? Aí voltamos, rapaz Bora, 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 bora Que dá e bora que vai Então vamos dar um grau aqui Que lindo, não tem ninguém É bom Polícia Arma Calma que o bagulho é pesado Vou virar Pronto Deixa eu te dar, né? Porque é ouvindo Se estiver com barulho de vento Desculpa Vamos, vamos Que erro Aqui Não puxa Com nada da grana É Olo Aí, deu pra dar um grau agora, hein? Que erro Como que eu falei Não sou muito boa no grau Não sou nada Só brinco Não sou muito boa no grau Olha o cara que tá no som, parceiro. Eita, parceiro. Virar a Jaquina é que tem um carro vindo. Agora esse carro não fica assim, tá ligado? Liso, ó. É bom. Ó, se eu tivesse uma bike dessa que vai passar aqui agora, é boa. Cês viu? A bike é boa, a gente não. É levinha. Não é muito leve não. No final do vídeo eu mostro. Pra você ver como que o bagulho não é leve não. Tá vendo, mano? Ó. E agora vai. Ai, que doido. Agora eu levei. Eu cansei, mano. Tô mais se ele fica no bumbum, sei. Primeiro barque vogue, né? Tô mais. Tipo. O... Eu venho. E aí E aí E aí E aí E aí Celular é difícil No final do vídeo Se der eu mostro pra vocês É bem grande Só quem nunca vê aqui Se vocês Vou filmar eu mostro pra vocês Vai pra frente eu vou fazer de De vlog normal Vocês comentam Se vocês querem que eu faço Beleza? Se vocês querem que eu faço Bike vlog E aí Eu não vejo direito. Fiquei com medo de botar isso daqui, ó. Esse negócio aqui. Eu já bati com as... Me bebi um tombo. Olha, quando estiver lá no meio quase, eu volto o final pra vocês, beleza? Pra não ficar muito longo. É, rapa, voltamos com o vídeo, né, mano? Pra mim foi um pouquinho lento, mas pra vocês foi mais rápido. Ótimo que foi mais rápido. Tá arrumando aqui, mano, pra ficar bom. Tá bom, nossa. Tô mais. Tô cansada, hein, que vocês vão andar, hein? Calma. Acho que uma lombada aqui ia ser bom, hein? Uma lombadinha. Tarde de coxinha. Ó, dá pra dar um buraquinho. Nossa. actually. patoinho pra ver onde? Ai, ali, aí, aqui, Para baixo É o lago Dá para andar em volta também Prefiro aqui Reformou também, ficou bom Ficou bom, gostei Saiu meu fone aqui, rapaz Cadê o fone? Ah, está aqui Acho que vai ficar com Negócio para vocês Quando o vento vai ficar com Vento, sabe quando Tomara que não fique muito grande Mas a pistão está gravando Só boa Cuidado Cuidado O clima Se você não quer sair para fora Ih, droga Tomara que eu estou ficando bem Ele pensou para caramba Está pegado Vamos, vou para cá Para Nossa, que descezão Estou falando um pouquinho Baixo que eu estou com vergonha É uma diminuída Não vamos ali não Depois do Muay Thai Vamos Daí a minha mãe Acabou de falar Aí nós vai levar o negócio Aí quando ela acabar de ver Aí eu vou com vocês até lá Mais ou menos Aí eu volto Depois com o vídeo Vou dar um pause, né Rapidão Mas eu vou até ali com vocês Vou abrir aqui Aqui atrás Eu vou pausar o vídeo Aí daqui a pouco eu volto Rapaziada, voltamos com o vídeo, né Tá ligado Nossa, aqui é descidona Estou sem freio quase, né Então vamos cá Deixa eu voltar, parece Masco Estou com vergonha agora Ai, rapaziada Aqui é bom, hein Aqui é Olha como que é aqui Tá, mãe Sim, ai, vai Tá, mãe Sim, ai, vai Espera aí Tirada aqui Vem cá Deixa eu quieto Só parte do vídeo Rapaz, tô com a minha coleira Fala, me lasco aqui Vamos pra cá Né Porque é Vamos virar pra cá Não é verdade Vai ficar florida Que da hora Ai, eu vou te acertar Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Nossa, você caiu Que merda Agora eu acho que eu vou Dar o último ultrauzinho Calma, mãe Não deu não Isso aqui não foi um grau Cara, eu vou descer A escada da morte Estão vendo Então Eu tenho essa escada aqui, ó Vocês estão vendo Se liga Ó Essa escada eu vou descer Tá ligado Porque eu sou doido Eu sou doido Vai tremer tudo Rapaz É que eu vou descer Vai Nossa, mano Tá beijando esse rapaz Isso aí, ó Esse lago aqui, mano É muito doidão Muito doidão Deve ter de tudo aqui, ó Cobra É Como fala, é Cacaré Ah, o trigoço é de um tubarão E agora, para nós Eu acho que Eu sei por aqui Segura aqui Calma, rapaz Não vai, não vai cair Então, vamos subir Nossa, é que que tá virando, velho Vai subir Não vai cair Eu vou descer Não vai cair Nem a oportunidade Não vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair Eu não vou descer Obrigado.